Não foi nada, seu juiz! Vai, Leortiz! Meu Deus! Olha a velocidade desse homem! Tá de sacanagem! Vai, Leortiz! É você mesmo! Resolve! Flamengo e Fluminense, duas equipes gigantescas do Rio de Janeiro. Fluminense, campeão da Libertadores nesses últimos tempos. Flamengo, bicampeão da Libertadores nesses últimos tempos. As duas equipes querem o Mundial de Clubes. Somente o Flamengo tem, lá em 81, quando venceu o Liverpool. Hoje, as duas equipes se enfrentam nas semifinais da Libertadores. Quem passar, provavelmente, pode enfrentar o Boca Juniors na final da Libertadores. O momento mais esperado é esse. Será que o Flamengo, de Neymar e companhia, vai conseguir bater os pontos de Jorge Jesus e vai conseguir vencer o Fluminense e chegar na grande final da Libertadores? Seria um ano tão mágico quanto 2019. Sejam bem-vindos! Esse é o momento! Nós vamos jogar contra o Fluminense pelas semifinais da Libertadores. E nós temos também, no meio desse jogo, um jogo importantíssimo contra o Corinthians. Vocês sabem muito bem, nós estamos com 82 pontos e um dos objetivos dessa série, dos 10 objetivos que nós temos, é tentar superar o Jorge Jesus no Brasileiro. Nós conseguimos, em 3 anos, ser tricampeão brasileiro, o que só o São Paulo tinha conseguido. Mas, o objetivo de ganhar com 90 pontos não foi conquistado. Ainda faltam algumas rodadas e a gente pode chegar a 90 pontos ou passar de 90 e bater o recorde de 2019. Ao fundo, Pedro e Neymar comemoram o título. Brasileiro conquistados e a gente vai direto para a Libertadores. Bom, começamos daquele jeito, né? Primeiramente, se inscreve no canal, deixa o seu like. O sorteio do UFC 25 começa amanhã, terça-feira, no meu Instagram. Vai ter o sorteio do jogo que está custando quase 400 reais. E você pode participar. É só marcar dois amigos que você já está participando e pode ganhar o jogo na faixa. Você escolhe a plataforma que você deseja jogar. Bom, Neymar está mal. E agora, o que a gente vai fazer? Bom, eu vou ter que poupar o Neymar porque ele pode ser lesionado para o segundo jogo. Aqui, então, nós vamos substituir e colocar Everton Cebolinha. De La Cruz vai jogar no lugar do Alcaraz. E nós também vamos com o Gerson no lugar do Arrascaeta. Um time um pouco mais defensivo. Vamos aguardar o que eles vão fazer. O Augustin também não está bem. A gente vai com o Matheus ali e vamos subir Luiz Araújo no lugar do Rossi e também do BH no lugar do Gabigol. O Neymar eu vou deixar aqui porque se tiver alguma falta, mesmo ele com seta vermelha, a gente pode colocar o Ney para bater essa falta e tentar fazer o gol. Partiu, então, contra o Fluminense, que tem Cano, Isaac, Arias, tem o Ganso, tem o Renato Augusto, tem muito jogador ali que já está com a idade assim na tampa. Mas a gente vai tentar vencer isso aqui e tomara que a gente consiga. Partiu, então. Já se preparem. Fortes emoções já estão vindo. Viva o maior esporte do planeta! A partir de agora, abrimos as portas e te convidamos. São imagens dos preparativos. Vamos acompanhar. Roger Flores, você está bem? E aí, Luiz? Boa noite. Estou preparado para esse jogaço. Vale mais hoje coração, alma, do que às vezes uma estratégia, uma tática. É jogo de inteligência. É jogo de inteligência. É jogo de inteligência. Começa, então, a grande, a grande decisão no nosso estádio, construído para mais de 100 mil pessoas. Partiu para cima do Flu. Vamos aqui, vamos. Com o time um pouco misturado, a gente vai com a bandeirinha agora da Libertadores. É isso aí, cara. Vamos lá para cima, então. Opa, primeiro lance. O Flu já vem chegando, velho. A gente precisa vencer o Flu aqui. Lembrando, depois tem o jogo contra o Corinthians. A gente empatou os dois últimos jogos do Brasileiro. Foi 1x1, se não me engano, com o próprio Fluminense. E depois foi 0x0 contra o Vasco, dois clássicos empatados. E foi, então, que a gente não conseguiu aumentar ali a distância de pontuação. Mas a gente acabou sendo campeão pela distância do segundo. Então, vamos lá. O cara está impedido ali, hein? Tem que tomar cuidado. Cisaki se fez de morto, mas ele estava ali. Olha aí, vai o Deracruz. Vem da bola. Pedro partiu no contra-ataque. Pedro, levando, levando. Carrega, Pedro. Carrega. Além do ex. Além do ex. Carrega. Pedro, toca aí embaixo. Não, demorou. A bola sobrou. Tocou. Aí, espanou. Falta de Renato Augusto. Amarelo para o homem. Já chegou, deu um murro na cara. Não, aí não dá, né, Renatão? Aí não dá, né? Ó, é louco. Cotovelo na cara. Era para ser expulso aí, hein, cara? Tá um velho ir batendo nos novinhos assim. Aí, Léo Pereira. Não pode perder essa bola assim, não, Léo. Olha a bola na frente. Cano vai dominar para dentro. Ó, defesaça do Matheus. Perda ali do Léo Pereira. Olha a bola lançada. Vamos, vamos, Plata. Valeu o contra-ataque. Valeu o contra-ataque. Lindo a bola, vai Dela Cruz, vai Dela Cruz, vai Dela Cruz, vai Dela Cruz, vai Dela Cruz. Quando ele passou, levou, não tinha espaço para dar o drible. Ele tentou na pontinha do pé. O Felipe tirou, velho. Não é possível, cara. Era para ter sido um a zero. O passo foi na medida. Se fosse alguém pobre, se fosse o BH ali. Nossa, tinha cheio do lado, tomado um café. Enganamos os caras ali, hein? Enganamos os caras. Aí, Gerson. Vai, Gerson. Vai, Gerson. Vai, Gerson. Tirou, bate para o gol. Gerson, agora batida. Escanteiu de novo. O juiz terminou. Zero a zero no primeiro tempo. Dois chutes nossos para o gol. Um apenas no flu. Mas a gente não fez gol. Bom, se a gente também não tomar gol aqui, é só fazer um lá. Porque tem um gol fora. É importante também não tomar gol aqui em casa. Everton, Cebolinha ali do ranço. Cebolinha tocou embaixo. Nossa senhora, seu juiz. Ah, não. Toca no Pedro. Não. Vai, Plata. Atrave. Meu Deus do céu. Segura, Cebolinha. Puta, que falta ali para o Ney, cara. Que falta para o Ney ali. O juiz não deu. Deu uma vantagem, cara. Caramba, os caras quebraram o cara ali. Alex Santos sozinho. Não vier ninguém, vai ficar difícil. Tocou. Na frente. Pulga. Está sozinho. Os caras não querem deixar o Pedro sozinho. Tocou. Plata. Tirou. Vai bater em cima. Foi ali. Putz, mano. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou tirar o Plata, que cansou. A gente vai de Michael. Ai, cara. Vamos de BH ali na frente. A gente poderia tirar o Pulga, hein? Pulga e BH, velho. Vamos colocar a velocidade ali. BH na frente. A gente também vai tirar o Gerson, que cansou. Dá para colocar o Arrasca aqui, hein? Dá para colocar o Arrascaeta. E o Ezra cansou. A gente vai com o Leo Ortiz ali. Vai, Dela Cruz. Vai, Dela Cruz. Não consegui pegar a bola ainda para a parte... Os caras que entraram não pegou na bola. Só deu o Flu aqui, velho. Estão em cima. Praticamente não vai ter um ataque no jogo, velho. Os caras novos que entraram. Não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Agora é a primeira vez que a gente roubou. Vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Toca, Alexandro! Meu, os caras não relaram na bola, velho. Bruno Henrique não relou na bola ninguém. Só ficou o Fluminense aqui atrás. Conseguiram segurar o nosso ataque. Três chutes fugou o nosso. Dois deles. Foi 0x0 o primeiro jogo. Agora tem o jogo contra o Corinthians. Para a gente tentar fazer 85 pontos. E depois o jogo contra o Ful de novo. E lá o Boca Juniors já mostrou que veio para chegar na final, hein? 2x0 do Boca Juniors em cima do Libertá. Praticamente garantido aí, né? Partiu! Vamos que vamos ir para cima do Corinthians. Agora a gente precisa vencer o Corinthians aqui. Será que vai conseguir? Se a gente conseguir, vai ser ótimo, né, cara? Vai ser maravilhoso. Porque daí a gente vai fazer 85 pontos, rapazes. Já faltam 4 rodadas, velho. E a gente não... Mano, como é que o Fluminense fez 90 pontos no ano, velho? É muito difícil, cara. É muito difícil. A gente não perdeu, cara. É isso que é mais incrível. A gente não perdeu. Opa! Hoje tem o Ney. Bom, os caras fazem uma falta desse jeito com o Ney jogando. Aí depois não quer tomar gol, né? Aí fica difícil, né, Corinthians? Fica difícil, né, Corinthians? Vamos! Se você não deixa o seu like para este homem, você está maluco, cara. Você está maluco, velho. Viu? O seu lar explode. Eu estou dando o meu like para mim. Meu Deus do céu, homem. É uma máquina de fazer gols de falta. Onde foi essa bola? Pode ir. Pode ir. Todo mundo que você quiser. Pode colocar quem você quiser. Aaron Neuer, Hugo, Carlos Miguel. Pode colocar todo mundo. Onde foi essa bola, mano? Você é louco? Não pega nunca, rapaz. Pega nunca, velho. Pega nunca. Ó. Isso, isso. Ó. Eita, vai. Cara, o cara fez muita falta contra o Fluxo, cara. Ele teria vencido se ele tivesse tentado. Trabalho. Ele teria vencido, de certeza. Olha o homem. Olha o homem. Ó. Isso, já puxando. Opa. Esse é o problema, velho. Aqui é um clássico, né? E aí os caras batem muito, né? E tem que tomar cuidado. Estou até pensando em já tirar o Neymar já no início do segundo tempo. Infelizmente, isso tira muito a possibilidade de fazer mais gols, né? Olha a bola na frente. Vai, Neymar. Aaron Neymar não sai. Se não sair, é caixa. Se não sair, é caixa. Dá mais um do homem. Dois a zero em cima do Corinthians, cara. Vamos, Chico. Vamos, Chico. É nóis, cara. É nóis. Patrocínio. Temos o Itaú. Temos a Coca-Cola. Temos todo mundo. Quero dar um tapa no canto. Tem chances para o goleiro. E vamos que vamos, né, cara? Tá certo. Passamos e passamos. Sai, sai, sai. Sai, Matheus. Tem um Rossi ali, né? O Rossi não sai do jogo, não, cara. Se o Matheus tinha saído. Nossa, que domínio do Ney já não me ajeitando. Pedro passou no peito da marcação. Olha a bola embaixo. Lindo passe do Pedro. Meu Deus. Olha o Neymar, pinta um golaço. O que que é isso? O homem meteu o Edtrick. Neymar Junior é o nome dele. Que gol foi esse. Que passe. Ele já dominou de peito. Pedro conseguiu sair de dois da marcação. E deu um tapa no meio, mano. Ele chapou no ângulo. Olha só. Sem chance para o Carlos Miguel. 3x0, cara. Pô. Na boa. Montamos a seleção aqui, né, velho? Isso aqui é para ganhar com a autoridade. E jogar contra o Fula. Aproveitar já. Vamos descansar o Neymar. Colocar o Michael. Cebolinha. Gabigol. Tirar o Arrasca também. Colocar o Andréas. Vamos segurar ali. Já colocar o Vinha também no lugar. O Alexandre. Vamos segurar os caras para o jogo que importa agora, né? E aí? Golaço do Pedro Henrique. Tá louco. Tá louco. É gol do Corinthians. Pedro Henrique, velho. Bola sobrou no ar. O cara meteu ele no voleio. Foi em voleio? Nossa, mano. Que fulgada, né? E a gente pôr mover a bola. 2. 3x1, né? Caraca, que gol do Pedro Henrique, mano. Não tem nem o que fazer ali, velho. Parece que a bola procura aí. Se não, vamos a 49. O cara chega... Ah, não, não. Sai, sai. Que isso? Ah, vai tomar banho, cara. Pelo amor de Deus, mano. É gol do Giovanni. 3x2. Onde está por 3x0, mano? Em dois lances, 44. Empato. Se tiver mais tempo, eles empatavam. Que lambança, velho. Olha isso daí, cara. Ó, 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 ó. Ah, velho. Que risca. 3x2. O jogo estava fácil. 3x0. Eu falei, meu senhor. O Ney saiu. Aí desandou, né, cara? 3x0. Poderia ter deixado o homem, mas o risco de lesão era grande. Tem que pensar no jogo de vem. E vem, né? 3x2, mas beleza. E aí, ó. Vencemos aí o clássico. Os caras se comemorando. Bom, rodada número 33. Então, agora tem 4 rodadas, né? Então, a gente está com 85. Em 4 rodadas, 12 pontos. Nós precisamos, pelo menos, de 6. Para fazer 91. A gente ainda não perdeu. Isso é o mais inacreditável. São 7 empates e 26 vitórias. Já teve, pelo menos, uns 4 ou 5 jogos. Que a gente conseguiu virar de forma milagrosa. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. E mesmo assim, nós não temos a melhor defesa. Mesmo não perdendo. Palmeiras, cara. Tem 18 gols sofridos. A gente tem 19. Bom, o Ney não se lesionou. Mas nós temos o Pedro que está para baixo. E o Gabi vai resolver a parada hoje, né? Vamos lá também com o Andréas, tá? Eu vou com o Michael na direita hoje. E nós vamos aqui. O resto está de boa, né? O Bruno Henrique também não está bem. E vamos colocar o Nino hoje, né? Tava... Tinha tomado o cartão lá. Então, está aí, ó. Esse daí. O Pugar vai ter que segurar a parada hoje, hein, Pugar. 80 ali de over. Andréas no meio. Vou deixar o Andréas de meia atacante mesmo. Junto com o Alcaraz. E vamos lá para cima. Esse vai ser o time. Partiu. Jogo de volta. Partiu. Esse é o jogo decisivo. O jogo do ano. No Maracanã. O Fluminense está dizendo que é campeão mundial de 52? Eu não sei disso aí, não, hein? Esses mundial de 50 aí, cara. É o bagulho mais bizarro que tem, cara. Esse cara pegou uns títulos meio, meio loucos lá e colocou como mundial. Está certo isso aí? Está certo isso aí, cara? Tem uns times que estão fazendo isso, né? Não vou falar quem. Vamos lá. Um aqui é justamente Fluminense. Vamos lá. Não tem nada a ver com isso. Ó. Ai, Gabi. Não passa ali. Já deu... Psh, Maria. Aqui é o nível... Opa. Aí chegou um cara ali para pegar, hein? Vai, Gabi. Lindo o lance do Gabi. Vai, Gabi. Levou. Levou mais um. Tirou. Embaixo tocou no... Ai. Falta, seu juiz. Falta, seu juiz. Atropelaram. O Gabi ganhou. E hoje a gente tem o... Foi falta no Ney? Ou foi falta nele? Não sei. Foi falta no Ney, hein? Foi perto que foi falta no Neymar. Atropelaram o Gabi. Ah, beleza. Chegou chutando ali. O André chutou o Ney. Bom, uma posição excelente para a gente, hein, cara? Excelente, cara. Excelente. Tudo por aqui. Esse cara aqui é mais alto. Será que é o Hudson? Esse cara aqui? Não sei. Vai, Ney. Partiu a bola batida. Na trave. Não. Ai, cara. Essa bola na trave pode custar a classificação. Wesley, lindo o lance. Tocou no meio, Neymar. Bola batida. Sobrou em cima. Opa! O juiz deu falta nossa. Porque a gente foi chutar. E o cara se meteu na frente. Agora a gente fez a falta em cima do André. Tá de sacanagem, né? Olha, Alexandro. Que roubada, cara. Que roubada. Vai, 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 Alexandro. Não precisa nem tocar, Alexandro. Vai. Carrega, meu irmão. Carrega, meu irmão. Carrega, meu irmão. Tocou. Olha aí. Michael tocou. André. Ela vai fazer. André! Não é possível, cara. Tinha tudo pra fazer, Zolo. Ah, André. Você tá de sacanagem, né, mano? Desarme. Foi limpo. Foi na bola. Não tô me deixando o Ful jogar, cara. Então, Ney. Segurou. Lindo. Passa embaixo. Alexandro. Alexandro. Ney. De novo. Tocou na frente. De La Cruz. No Ney. Passou. Lindo. Segurou. Alexandro pedindo. Tirou o Ney. Já levou mais um. Levou mais outro. Lindo, moleque. Lindo. Vai levar mais um. Vai pintar o golaço. Neymar. Bola batida. Na hora de bater. Não conseguimos fazer a curva total. André. Tocou. Alcaraz. André. André. Não! A bola chegou. Segura. Olha o lançamento. É o Gabriel Pires ali. Tocou na esquerda. Lá no meio. Tem que tomar cuidado. Olha o cano. Chegou a bola batida para o gol. Ah! Já coroçou, meus amigos. Eles vão colocar Douglas Costa a todo mundo. Por enquanto, a gente não vai mexer não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ter que mexer. Vamos lá. Vai entrar o Ayrton Lucas. Aqui eu vou colocar o Gustavo. O Léo Ortiz, né? A relatera. Precisa de um apoio ali. Vamos colocar o Gerson. Ou o Cebolinha. Colocar o Cebolinha no meio, cara. Porque apoia bastante. Neymar está ali também. E eu acho que talvez a gente consiga colocar um pivô de contra-ataque no Neymar, hein? Pivô nele para segurar ele ali. Vamos colocar um pivô também no Michael. Eu preciso dos dois até o final. Não sei o que vai acontecer, se vai para a prorrogação, não sei o que vai... Então, eles precisam deixar de marcar e focar no ataque. Eu acho que eles vão vir para o full-ataque agora, hein? Olha lá. Vieram para o full-ataque, hein? Agora eles não têm mais aquele zagueiro lá. O zagueiro deles veio para o ataque. Eles vão... Só chutão agora, ó. Só chutão e é nóis. Vai ter que pegar essa bola aí. Se não pegar essa bola, vai complicar. Eles vão ter muitos jogadores aqui na frente. Aí é o perigo. Douglas Costa. É falta em cima do Douglas Costa. Lema, Lima, bola batida, defesaça! Vamos, Rossi, para defender. A bola batida é no ângulo. Rossi, para salvar. Inclusive, de qualquer jeito, é só balão. Aí, agora. Aí, Gabriel. Não, Gabriel. Aí, Lea Ortiz, não foi nada, seu juiz. Vai, Lea Ortiz, meu Deus. Olha a velocidade desse homem. Está de sacanagem. Vai, Lea Ortiz, é você mesmo. Resolve! Meu, ah, mas... Está de sacanagem. Não tem como esperar muita coisa, né, rapaziada? Olha só isso daí, velho. Olha só isso daí, cara! O cara está com um saco de cimento nas costas, velho. O cara não anda. Ele não... E chegou aí, mano. Eu podia ter tocado ali para o lugar. Qualquer um, velho. Eu sabia que ele não ia fazer. Chega lá, Ayrton. Chega lá, Ayrton. Devagar! Juiz acabou, cara. Zero a zero. Puts, mano. Vai para onde? Para os pênaltis? Pênaltis. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. O Neymar, 99. Gabigogo. Podia colocar o Pedro. O Pedro também é 90, né? Pai, eu sabia, velho. O que é para os pênaltis? Dá o Pereira, 72. Volta aí, ó. 71, 68, 68. Vamos lá. É disputa, cara. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Meu Deus. Seja o que Deus quiser. Vamos lá. Vamos, Rossi. Lima, 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 Lima. Rossi! Rossi! Bora, Ney. Melhor batedor, hein? 99 de pênalti, hein? Partiu, Neymar. Bora, batida! Tá lá. O goleiro pegou, hein? Ele relou na bola. Mas aí, essa aí é a força de bater com força. É isso. Bora, Rossi. John Kennedy. John Kennedy. John Kennedy. Neymar, deslocou o Rossi, hein? Caraca, velho. Olha o Rossi, não preparado. Ai, ai. Vamos, Gabi. Vamos, Gabi. Tá mesmo, Gabi. Enche o pé. Você tem 84? Vamos, Gabriel. Fazer. Fazer, Gabi! Isso, moleque. Isso, moleque. Vamos. Moleque de 30 anos. Vamos lá. É o cano. Bora, Rossi. 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 Rossi! Vamos! Vamos! Rossi! Vamos! Vamos! Pulgar. É um esquema, velho. Mira no ângulo e bate. Vai, Pulgar! Vai, Pulgar! Boa, velho! Boa, velho! Se o Douglas Costa perder, nós estamos na final da Libertadores. Ai, vamos, Rossi. Você tem que defender três pênaltis, Rossi. Você tem que defender, Rossi. Vamos! Vamos, meu irmão! Vamos, meu irmão! Vamos! Entramos na mente dos caras! O Rossi entrou na mente dos caras e ele pulou todas as vezes para o mesmo lado. Muralha. Muralha. Só que a diferença do muralha é que ele pulou todas as vezes e os caras chutaram todas as outras vezes do outro lado. Aqui não! Aqui não! Ó a bola da trave do Ney. Passamos! Estamos na grande final da Libertadores. Que jogasse! Que jogasse, né? O Fluminense deu a vida, cara. 0x0 os jogos aí. Mas nos pênaltis apareceu a estrela do Rossi, que deve ganhar 10, né? Deve ganhar 10. O Neymar ficou comum. Minha FD match num jogo, né? Mas três pontos do Rossi é absurdo, cara. Bom, Boca Juniors fez mais dois. Então, 4x0. Agrigado. 0x0 a gente empatou com o Fluminense. Dois jogos, mas venceu nos pênaltis. 3x1. Isso significa que a final da Libertadores, dessa vez, é entre Flamengo e Boca Juniors. Na temporada passada, foi Flamengo e River. E a gente acabou perdendo nos pênaltis. Então, a gente não conseguiu vencer a Libertadores ainda. Temos uma segunda chance. E é contra o rival do Boca. E é contra o rival do River, que é o Boca Juniors. E tomara que a gente saia daqui agora campeão da Libertadores para ir para o Mundial. E aí, chegando no Mundial. Lembrando que essa temporada, rapaziada, ainda eu vou gravar o Super Mundial, né? Ou seja, tem dois mundiais aí se a gente passar aqui pelo Boca Juniors. Bom, nós temos uma sequência de jogos aí contra o Cruzeiro, Cuiabá, Red Bull. Todos esses jogos aí. E temos ali a possibilidade de passar de 90 pontos. Não sei se vai ser possível. A gente ainda não perdeu. Então, não sei se a gente vai perder ali. Espero que vocês tenham curtido. Deixe o like, se inscreve no canal, segue as redes sociais. Mas, porque nós estamos na final da Libertadores. Todos os esperam muito do artilheiro Ney. Ai! Então, depois de finalizar o Brasileiro, nós teremos a grande final da Libertadores, hein? Léo Pereira de saída. Cara, só ganha a Libertadores, pode ir para onde você quiser, velho. É isso aí, rapaziada. Deixa o like. Forte abraço. Abração foi. Life is good. E aí E aí E aí